Já começou o tratamento, bola de Maranhão, grande bola para o Rogério, para cima do Renan Fonseca, driblou bonito, tocou para trás, Elton! GOOOOOOOL! É do Náutico! Elton jogadaça do Rogério, em cima do Renan, e o toque para trás, para o artilheiro Elton, de pé direito, demorou para chegar a marcação em cima dele, outra vez o drible do Rogério para cima do Renan Fonseca, e a finalização certeira do Elton para fazer uma 0 Náutico!